No quinto episódio do 25 Minutos de Freestyle na Epam de TV, conheça o rapper que não tem medo de desafiar tabus. Direto do submundo, apresentamos Sofúrico, aquele que se autodenomina satanista. A convicção que eu tenho é necessário ter uma grande capacidade, a religião foi produzida para acorrentar e atrasar a humanidade. Bíblia Sagrada, que palavra de Deus lá não tem nada, tem de perceber que é uma compilação que foi das cópias copiadas. E explica suas crenças de uma forma nunca antes vista. Ele nos revela porque não acredita em Deus, buscando liberdade e autoconhecimento nas sombras, longe dos dogmas tradicionais. Não perca a chance de conhecer a mente provocativa por trás de Sofúrico. Epam de TV, a TV que te identifica.